Olá, queridos, bom dia, feliz quinta-feira pra você, trazendo mais um tema. Queridos, muito obrigada, obrigada. Esse mês as visualizações subiram bastante, foram um número de inscritos bastante. Quero agradecer demais a vocês, canal não existe sem vocês, meus seguidores. Um beijão no coração de todos, amém? Tô muito feliz. Tema, um cântico novo. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me o local seguro e pôs um novo cântico na minha boca. Salmos 40, versículo 1, 3. Que o livro de Salmos possivelmente seja o livro mais lido da Bíblia, pela facilidade de identificação das emoções dos seus autores com as nossas emoções. Todo tipo de emoção humana está espelhada neste livro. A alegria, a emoção do medo, da dúvida, esperança, louvor, anseios profundos. Muito mais que um livro para ser lido. Salmos é um livro para ser usado em nossas orações de súplica, intercessão e agradecimento. Querido, no texto de hoje que eu li em Salmos 40, versículo 1 a 3, Davi manifesta a profunda gratidão pela atuação da graça de Deus e pelo que ele fez para salvá-lo. Ele diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Essa é uma expressão que denota ansiosa expectativa. A espera de Davi não foi passiva. Jesus mesmo ensinou, peça, busca e empata. Lucas 11, 9. Ele se inclinou para mim. Deus não tem vergonha de você porque você caiu. Inclinar se revela carinhosamente à figura paterna de Deus. Ouvi o meu grito de socorro. Não há lugar distante nem profundo demais no qual você esteja que o Senhor não possa ouvir sua voz. Aleluia, glória a Deus. Ele diz, ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Querido, a ideia de alguém preso, atolado na lama, lá embaixo, sozinho, sozinha. Ajuda tem que vir de fora e de cima. Aleluia. Em que poço você se encontra neste momento, minha querida, meu querido? De pecado? Das dificuldades financeiras? O poço do desemprego? O poço do comportamento difícil dos filhos? Dos problemas no casamento? O poço da doença? O poço da depressão? Deus pode tirar você desse buraco. Aleluia, glória a Deus. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou num local seguro. Que mudança. Do fundo do poço para a rocha, do perigo para a segurança, das trevas para a luz. Por mais fundo que tenhamos ido, que transformação ocorre quando Deus nos encontra, ele nos resgata, nos levanta, nos lava, põe os nossos pés em local seguro e firma nossos passos. Ele diz, pois o novo cântico na minha boca, agora vem o último passo neste processo. Depois do resgate, do júbilo, alegria e o senso de liberdade. Nova experiência requer o novo cântico de livramento e louvor. O dia passadas, suas lutas e tribulações, os remidos de todos os tempos unirão um novo cântico. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Jesus quer colocar um cântico novo, minha amada e meu amado, em teus lábios. Talvez você tenha vivido, está tendo vivência agora, esses dias de muito choro. E está difícil superar essas crises. E a tua vontade é só de chorar. Ei, Deus manda te dizer que ele vai colocar um cântico novo nos teus lábios, mulher. Esse choro vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E Deus é de colocar um cântico novo nos teus lábios. Amém? Não esqueça disso. Jesus te ama. Está no controle da tua história, da tua vida. Feliz quinta-feira. Que você tenha um dia de excelência. Um dia de muitas bênçãos e muitas vitórias. Shalom Adonai, que quer dizer a paz do Senhor Jesus Cristo.